So here we are, like we were, two feet apart, in different worlds You need to say, another word, you're watching me, but I don't want to fall So here we are, like we were, two feet apart, in different worlds You need to say, another word, you're watching me, but I don't want to fall You need to say, another word, you're watching me, but I don't want to fall So here we are, like we're being, two feet apart In different worlds No need to say another word No actually, in different worlds So here we are, like we were Two feet apart In different worlds No need to say another word No actually, I don't wanna Pega a visão, uh O Bielbiz, não reclama não Que nós é pretinha do peitinho e do bundão O Bielbiz, não reclama não Que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca, soca no rabetão Toca, soca no rabetão O Biel Beats, não reclama não, que nós é pretinha do peitinho e do bundão O Biel Beats, não reclama não, que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Você está curtindo Pancadão e Império do Som Two feet apart, in different worlds, no need to say another word, no actually, in different worlds So here we are, quite who you were, two feet apart, in different worlds, no need to say another word, no actually, I don't wanna Quer agradar o buraca, vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraca, vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraca, vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraca, vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraca, vai ter que dar presentinho Quer sair com o DJ, ele vai te levar de carro Quer ir no peão comigo, eu levo pra andar de carro Aí tu sentar, no Kika se pode, pede que eu gravo Sentar, sentar, daqui Kika se pode, pede que eu gravo Quer sair com o DJ, ele vai te levar de carro Quer ir no peão comigo, eu levo pra andar de carro Aí tu sentar, no Kika se pode, pede que eu gravo Sentar, daqui Kika se pode, pede que eu gravo Acesse o canal O Império do Som no Youtube E em suamusica.com E curta o melhor do web